Os investimentos foram anunciados pelo governo do estado e tem como objetivo aumentar a capacidade da coleta e o tratamento do esgoto na capital maranhense. A ordem de serviços foi assinada pelo governador Carlos Brandão, autorizando a implantação das estações elevatórias e redes de esgotamento. No total, 45 milhões de reais serão investidos nesse serviço. Um compromisso a subir durante a campanha e agora que a gente começa a realizar. Um marco na história da ilha de São Luís, onde a gente vai poder avançar, uma vez que a gente tem uma outra licitação que está em curso, em breve vamos assinar mais 50 milhões. O que a gente pretende com isso? Dar a São Luís uma bauneabilidade das praias para atender não só o povo de São Luís, que frequenta as praias, os donos de bares, restaurantes, hotéis que vivem disso, mas significativamente os turistas. Com os serviços serão implantados e construídos quatro novas estações elevatórias de esgotos, que deverão ser implantadas na margem do rio Bacanga e linha e na margem do rio Anil. Precisamos fazer as interligações intradomiciliares para que a gente possa efetivamente dar a funcionalidade das estações elevatórias de esgoto que já estão implantadas e as quatro que nós vamos implantar agora neste programa também. Com certeza vai alavancar o turismo da região, porque com praias próprias para o banho, efetivamente, nós temos uma tendência de atração desse turista para São Luís, que é a porta de entrada dos lençóis maranhenses, e isso vai gerar emprego e renda, garantindo movimentação de todo um comércio dentro da grande ilha de São Luís. Com os serviços, o governo pretende melhorar o tratamento do esgoto e a bauneabilidade. Uma medida importante para quem depende do turismo local. E agora a gente vê ele como governador, fez um trabalho à frente do governo, fazendo o maior São João do Brasil, melhorou já a ocupação em relação à situação que a gente já vinha de falência, e agora esse lançamento de hoje, desse marco do saneamento de 45 milhões, isso vai ser formidável para a cidade e para o trade turístico e principalmente os hotéis. Obrigado. Obrigado.